Tem, tá certo. Eu acho que foi isso, mano, que fez a comédia do Sul. Tá ganhando esse... esse hype que tá ganhando a nossa comédia gaúcha aqui. É, mas tem muito ainda cara que não gosta de ser ajudado. Sim. Que tu dá uma dica, o cara tá começando... É, mas é que esses aí vão acabar ficando pelo caminho, né, mano? Fica pelo caminho. Fica pelo caminho. Cara, arrogância. Não ser humilde. E tu não aceitar a ajuda de fora, tu pode ter certeza que tu não vai longe. Sim. Cara, eu fazia meus shows, eu ia em que a gente tava há mais tempo. Cara, o que que tu achou? O cão me ensinou isso, sabe? Pergunta. Não, não, tipo, tu foi bem. Se o cara foi ruim, não diz que o cara foi bem. Diz a verdade. Sim. Ó, tu foi mal. Tu podia ter feito isso. Porque tu vai tá iludindo o cara. O cara não vai querer melhorar. Tipo, ah, tô bem. Uhum. Mas fui bem, não preciso melhorar nada. Sim. E aí tu acaba estragando o cara, né? Estragando o cara. Porque o cara vai levantar o ego. Que nem, tipo, eu paro às vezes pra ver os meus shows lá no começo e paro pra ver hoje. Uhum. Coisas, bah, se eu tivesse feito isso, acho que eu tinha saído melhor. Cara, esse até o meu amigo Rodrigo, que ele foi lá em dezembro de 21, o cara que veio antes de mim, matou a plateia. Bah. Era a semana de julgamento da Boate Kiss. Eu acho que eu já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história, nem contou. E ele fez a piada da Boate Kiss. Cara, ele matou a plateia. Porque foi uma das primeiras piadas dele. A plateia tava meio em alta, assim, a plateia fez assim. E eu era o próximo. E depois de mim ia vir o Felipe Grilo. Que o Felipe Grilo ia fechar a noite. O Felipe Grilo me pegou pelo braço. Tu me anima essa plateia pra mim, Tito? Eu falei. Como? Cara, fui lá, tipo, ah, vou tentar entrar de algum jeito, não sei o que. E fui lá no bar e pedi um chopp, o maior chopp que tinha. Peguei aquele canecão de chopp. Quando ele me chamou, entrei com aquele canecão. Eu falei, calma, calma, não é uma criança que tá bebendo. Ah, eu sou Tito, tenho 29 anos. Eu tinha 30. Eu tenho 30 anos, não sei o que. E a galera... Cara, ele matou a plateia. Que foda, né, mano? Tipo... Ele parou. Acho que foi a última vez que eu vi ele também. Nunca mais vi ele. Cara, ele matou a plateia. Porque ele fez uma piada pesada no dia do julga... Na semana que tava tendo o julgamento. É, ele achou que ia pegar hype, tá ligado? Porque todo mundo tava sabendo da coisa. Eu não lembro qual foi a piada. Mas quando ele falou assim, ah, que nem o pessoal da boate quis. Cara, a plateia fez assim, ó. Ué? Sim? A plateia murchou, sabe? É, porque aí é um ponto que é muita gente, não é um um dois, né? Cara, é um bagulho muito pesado. Exatamente. Tu tem que saber fazer o humor negro. É um bagulho que tá na história, mano. Ficou na história. É, tem uma série na Netflix sobre o caso, sabe? Tá ligado? Cara, eu tenho... A empresa que eu trabalhei por último tinha o Papo 10. Que era... Era o gerente com mais 10 ali. E tu só podia falar sobre a tua vida. Tu não podia falar sobre trabalho. Era uma tarde que tu ficava ali, todo mundo contava uma história de vida. Uhum. E eu sou um cara que sou bem emotivo, bem sentimental até. Apesar dessa casca pequena e grossa. Cara, ele falou que era pra ele ter ido na boate quis. Meu colega de trabalho. E eu fiquei assim, ó. Caralho. Que ele falou que ele tava um final de semana assim, outro não. E aquele ele ficou de serviço. Bah. E eu fiquei, tipo, bah, quando ele contou que ele teve que ir lá ajudar. Que ele chegava e via os corpos. Bah, esse aqui era meu amigo. Bah, esse aqui é o... Esse aqui eu vi aqui uma vez. Bah, imagina como é que ficou o cara. Caralho. Vamos trocar de assunto porque a vibe do podcast foi lá no... Não, mas eu tenho uma amiga minha que era pra ela ter ido também. Sim. E ela não foi porque a amiga dela não conseguiu roupa. Ah, vamos deixar pro final de semana que vem. E não foram. Aí quando veio acordar de manhã cedo... Porque não era pra ir, né? Não era pra ir, mas não era pra hora. É. Não adianta. Caralho. Como teve gente que sobreviveu, né? E estão aí até hoje. Estão aí, é. Eu tenho dois acidentes de moto. É, eu também tenho, mas não... 14 pontos na perna tem? Não. Nunca cheguei a me machucar. Caí duas vezes e não... Cara, eu tava indo jogar bola assim com a moto. Vindo assim de moto. E o carro veio... Jogar bola com a moto. Eu nunca vi. Tem aquela moto... Eu nunca vi aquele futebol de moto. Cara, eu tava indo jogar bola. O carro pegou e dobrou assim. Aí eu tentei sair dele, porque se eu batesse nele eu ia voar no asfalto quente. Era terça de carnaval. Nossa. Ele acertou minha perna e eu voei. Caí em cima da grama, mas minha perna ficou toda alanhada. A hora que eu olhei pra ele e falei... E aí? Ele... Tu não viu que eu dei sinal que eu ia... Ah, é só ligar o pisco e entrar. É a preferência de quem? Sim. É só dar o pisco e entrar. Não, era a minha hora. Porque eu voei por cima do... O meu capacete lá que tem na garagem lá tá todo arranhado aqui. Que eu passei a cabeça no asfalto. Tu tem moto ainda? Tenho. Tenho. Cara, aconteceu um acidente. Quase um acidente comigo. Tu tem moto meio de Uber. Ué, então eu quero chegar nesse ponto. Eu tenho um quase acidente ali que me gelou um pouco, sabe? Então, pra pegar moto eu sou bem... Ah, é longe, né? É longe, né? Eu fico meio assim... A pé perto eu pego a moto do meu coroa, a minha, dou uma volta lá. Mas eu fico muito receoso. Porque, tipo... Ah, foi um bagulho assim que eu me assustei muito, assim, sabe? Tipo... Foi cagar-se forte. Foi o meu... Tava eu e a falecida na garupa. Falecida é foda. Cara, e a moto começou assim, ó. Tipo... Tomado pro teu... Ô, mãe, a moto tá... Não, não tá. Quando eu fui perguntar, tenho certeza, o pneu de trás estourou. O pneu tava murchando, sabe? E a moto fez assim, ó. Sim, na hora. E eu, cara... Não, creio, eu falei assim, ó. Vai. Na hora, assim, acho que só... Me agarrei no que eu tenho, assim, e falei... Deus. Segura. Eu posso cair, me esborrachar, quebrar tudo. Mas não deixa nada acontecer com ela. Cara, e eu olhei no espelho, assim, o retrovisor ia vindo um ônibus atrás. Era na Freeway. Quase chegando na BR. E eu fui beliscando o freio da moto pra moto parar, porque se tu desce, aí ia deitar a moto, né? E eu fui beliscando o freio, eu olhava pro guarda-reio, se eu bater no guarda-reio, eu vou cair na grama. Aí não caí, meu cara. Só que, bai, eu... Conseguiu parar. Consegui parar. Aí fomos empurrando a moto, assim, só entramos na BR, ali, tipo, no bairro literal, em Canoes, já tinha uma borracharia. Arrumei o pneu da moto, tinha que ir até em casa. Tipo, olhei... Bá, com o cu na mão. Com ela. E ela morava num bairro e eu morava... Com ela e o cu na mão. Eu morava num bairro e ela no outro. Caraca. E eu falei, cara, eu cheguei em casa, eu não queria levar ela pra casa. Eu falei, não, comigo tu não anda mais. Vamos de Uber, não, comigo tu não anda mais. Cara, eu tô sozinho. Eu tô sozinho. É tu que me dá azar, velho. Eu tô sozinho. É eu. Sim. Agora com alguém na garupa. Foi o meu primeiro acidente. Eu trabalhava no telemarketing e tinha um cara que conseguiu pra mim, o meu charal, o Jonathan, ele conseguiu pra mim. Cara, ele foi todos os dias e voltou todos os dias de moto comigo pro trabalho. Na tua garupa. Na minha garupa. Porque ele conseguiu emprego pra mim, né? Sim. Era o mínimo, né? Aí um dia um outro amigo nosso conseguiu e o cara não sabia onde era. Ele, ah, eu vou de... Vou com o Alisson, vou de ônibus. Eu falei, tá? Olhei pra minha amiga Jenny e falei, Jenny, quer ir de moto comigo? Ela, quero. Então tá. Cara, de noite chovendo, mandei mensagem pra ela. Ô, Jenny, tá chovendo? Se quiser ir de ônibus, voltar de ônibus com as gurias, né? Só larga o capacete aqui. Não, eu vou de... Então tá. Vai se molhar. Cara, nós voltando lá no Carrefour de Canoas. Táxi dá o pisca pra direita. Ele puxou a ré com tudo. Eu tentei sair, eu peguei na lanterna dele e bati daí com o peito, assim, no cordão, assim. Cara, eu olhei, assim, pra ele, assim, tipo... Meu primeiro acidente, eu olhei pra ele. E aí? Ele, cara, não chama a polícia, pelo amor de Deus. É meu segundo acidente essa semana, eu tô com o táxi do meu patrão. Bah. Cara, ele pagou toda a moto, tudo certinho, sabe? Mas eu fiquei muito preocupado com ela na minha garupa. Porque eu olhava, assim, pro Jonathan no outro dia. Até o filho da puta, né? Andou três, quatro meses comigo na moto, não aconteceu nada. E a Jenny foi andar a primeira vez. Dá essa merda. Só que no meu segundo acidente, até, esqueci desse detalhe engraçado, é que eu caí. Olhei pro cara e falei, e aí? E ele, ah, não viu quando eu dei sinal? Tá, é preferencial de quem? E a minha perna esquerda tava aquela sopa de sangue. Jorrava, assim. Jorrava na hora. Cara, eu achei que tava quebrada. Daí eu comecei a mexer os dedos, assim, tipo... Ah, levantei e não tinha nada. Só é o corte mesmo. E o cara chamou a ambulância. Ah, e nisso já parou o meu amigo Chico ali, né? E o Chico vai lá em casa, avisa o pai e a mãe que eu não tô conseguindo ligar. Que era até perto de casa. Ele pegou a bicicleta e foi. E ele já ia chamar a polícia. E ele olhou, assim... Como é que é teu nome mesmo? É o Jonathan, e ele... Tem quantos anos? Eu olhei pra ele, vinte e dois. Tu quer chamar a polícia, tu chama. Tu já tava chamando aí, né? Ele, ah, tu tem vinte e dois. Ele achou que eu era menor de idade. Porque por mais que ele estivesse errado, eu seria o mais errado. Porque não era pra mim estar ali, né? E ele, ah... Botou o celular no bolso, assim. Quer acertar numa boa? Claro, ele achou que tu era menor e ele ia chamar a polícia. Achou que eu era menor de idade, ia chamar a polícia. Errado é ele. Por mais que ele dobrasse, ele saísse na preferencial. Não era pra mim estar ali, né? Quer acertar numa boa? Quer acertar... Eu falei, ah, meu pai tá vindo aí. Porque agora tu já chamou a ambulância, eu não vou ficar aqui pra acertar. Então tu fala com o meu pai. Aí o pai chegou, a primeira coisa do pai... Quem é que tava errado? Ele. Entrou aqui na preferencial. O pai tá, beleza. Deixa pra mim. Cara, o pai é vendedor, né? O pai foi lá e delubriou ele e ele pagou uns 150 a mais da moto. Ele falou que eu tava errado, que ele deu o sinal que ia entrar. Ah, quebrou muito. Cara, a frente da moto detonou. Tipo, deu uns 600 contos pra arrumar a moto. Na época, 2014. Sim, 600 contos. E desde 2014 eu tô invicto. Tipo, dá o susto, mas não dá nada. Dá o susto ali, a moto treme, mas não... Tô firme.